Olá, antes de iniciar a dedilhação do meu dilema, gostaria de me identificar. Firmeza, mano. Meu nome é Manoelito Bubble, 34 primaveras. Minha goma fica no capom redondo, amante do rap nacional. E penso que minha vida é a pampa. Sou porteiro do Brasil, ziu, 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 com muito orgulho. Além de tudo isso, sempre fiz minhas correrias de boa. Nunca paguei de loque aí, sigo a jornada como deve ser. Tenho talento, sou um dos maiores chicleteiros do mundo. Não sou fã do chiclete com banana. Eu sou um mestre em mascar chiclete e fazer bolas. Masco todos os tipos de chiclete. Bolimbolão, Big Big, Ploque, Trident. E também chicletes paraguaios, que são os melhores para fazer bolas. Ainda que eu tenha contraído uma úlcera que quase me levou à morte no ano de 2011. Ano que venceu o torneio mundial de maior bola de chiclete da Finlândia. Bom, mandei ver. Nessa época, longe do Brasil, como disse na Finlândia, fiz uma bola com 71 centímetros de largura. A galera chicleteira foi ao delírio. Ganhei mais de 300 caixas de chiclete, 100 dólares como prêmio. Além de todas as despesas da viagem. Tirante a fama que o chiclete me trouxe, também criei uma habilidade que tem me dado prazer. De aqui, eu consigo fazer embaixadinhas com chiclete. E dependendo do peso da goma de mascar, posso chutá-la com precisão até 20 metros de distância. Um dia, cuspiu o chiclete. Mandei um lançamento de 15 metros em direção a uma cesta de lixo. Acontece que uma mulher com um lindo cabelo apareceu do nada. Manos, o chiclete grudou no cabelo dela. E foi aquele desespero. Quanto mais ela mexia, mais o bagulho grudava. De longe, eu via aquilo vindo pra caramba. E uma galera grande também se rachou. A mina chorou muito e cortou o cabelo na hora. Desde então, tenho feito lançamentos. Cabelos cada vez mais precisos. E... Tem cabelos femininos. Diguinho, sabe que até efeito eu coloco no chiclete. Uma vez acertei uma gorda com o cabelo armado. Cara, o chiclete penetrou feito um míssil no cabelo da mulher. Ela se apavorou, começou a rodar com as mãos na cabeça. E acabou sendo... É lamentável falar isso. É muito triste. E acabou sendo atropelada por um busão. Você e eu Vamos estar juntos Cada dia juntos Sempre Sai a milhão Pra ninguém me ver Mas vim a descobrir que ela fraturou apenas três costelas Graças a Deus Não fui descoberto Não consigo parar Minha precisão aumenta cada dia Agora estou atacando em bairros nobres Principalmente aquelas madames que acabam de sair do salão de beleza As pessoas que sabem As pessoas que sabem, meus trutas e meus pais Estão me criticando fortemente E disseram que já passou da hora de parar Mas eu não consigo parar de lançar chicletes O que faço? Devo continuar executando minha habilidade ímpar? Ou devo parar? O mundo do chiclete É um mundo fascinante Obrigado, Diguinho Manuelito Bubble É... Provavelmente não deve ser o sobrenome dele, né, Geraldo? Bubble é de bolha, né? É de bolha, né? Bola de chiclete, etc Tá com vergonha, né? Eu só me entendi uma coisa Ele joga o chiclete nas mulheres Ele chuta o chiclete? É, por exemplo Não, você sabe de uma coisa uma vez Eu tava mascando um chiclete Eu cuspi o chiclete Dei uma bicuda no chiclete Entrou dentro do ônibus No cabelo de uma mulher também Sem querer É mesmo? Como você faz isso sem querer? Não, mas sem querer Eu chutei o chiclete Ele pegou um efeito estranho Mas você costa ele pra cima e já chuta? E já chuta, né? Então assim, ele é viciado Meu, ele tacou o chiclete Ele chutou o chiclete no cabelo de uma gordinha Que a mulher foi atrapalada por um ônibus, né? Entendi É, ele tem orgulho É, isso aí tem que cortar o cabelo Não sai, meu É, não, não sai Estraga tudo o cabelo, né? É, bom Ele tem essa habilidade aí E agora Ele viciou em atacar mulheres Em salões de belezas em bairro nobre Em bairros nobres, né? E não para Ele sempre tá tacando o chiclete na cabeça De alguém Isso pra uma mulher é a morte, entendeu? Que cuida muito do cabelo Ah, Linho, incrível como você se emocionou nesse texto Realmente o chicleteiro Manoelito tem um talento admirável, né? O Rodrigo Ressuti Tem aqui um Dinho louquinho Caguei de rir, viu? Nem prestei atenção na história Só risada Final DJ, você rindo ainda Eu rindo aqui Quase acordei o vizinho O Simonal Marques Também aqui o Rafa, meu ídolo Pode criar um novo esporte de jogar chiclete Tá legal, obrigado, cara Ah, mano, tô rindo demais aqui Lançadores de chicletes anônimos O Paulinho Ridículo essa história, viu? Esse cara é o maníaco do chiclete Só pode, José Lucas Vou sair, mas tô na escuta O Matheus da Fiel A Laine Laine de Paula, né? Eu morreria, gente Imagina o meu cabelo Entre depressão Ah, que maldade, mano Isso é uma risada E eu fui jogar chiclete no lixo E meu irmão passou bem na hora Mas minha mãe me mata, viu? Eu tenho aqui o Wilson Guilherme, cara Vou acordar minha tia, viu? Tá legal Que moleque zica, né? É, o moleque realmente É, o moleque curte o chiclete aí e tal Bom, vamos Mais umas mensagens A Tainá Boruto Filha da mãe, viu? Que se esse cara joga chiclete no meu cabelo Eu mato ele Ainda mais o meu Que é cacheado e longo Então, meu Fernando Mano, tô rindo até agora com essa história Esse cara tá dando risada, né? Olha aí Manda um salve aí pro Zat, né? O Marcelo Campos Sempre merda Que sempre merda essa história, hein? Eu nunca cuspi um chiclete Acho que meu pulmão deve tá cheio de borracha, viu? Tá bom, tem aqui o cigarrete, Dinguinho Pra que papel higiênico com alto relevo? Ah... Tá bom A gordura de cabelo Black Power Atropela Atropelada pelo busão, viu, Dinguinho? Esse cara é um herói, né? O Igor Gonçalves Drum Ah... Vou ligar, Geraldo? Dinguinho, vamos ver o que o linguista tem a dizer, né? Esse é um caso pro Dr. Linguista É, é mais uma história que abala o Brasil, né? É uma história que, Dinguinho, você vê... Muita gente já sofreu com chiclete no cabelo E sabe que é doído isso, né? Olha, cê pode... É verdade, Ana Cê pode mandar seu SMS também pelo 9... É... 55512894, tá? 95512894 Estamos esperando por você opinar nessa história Ligar pro Dr. Linguista aqui É... Não gosto dele A gente perguntou, Mike Só tem opiniões horríveis Ah... Vamos lá E o assunto mais comentado no serviço Foi de ontem do professor que dá aula no inferno, viu? Fabão Ferreira Olha aí o pessoal do serviço Alô, Dr. Linguista Oi, Dinguinho, como vai? Tudo bem? Tudo bem, cara Olha, recebeu aqui um caso bastante cavernoso, né? Do Manuelito Bumbo, né? 34 anos Era o Capão Redondo E um amante do rap nacional E... É um porteiro do Brasil também E é um cara que tem vício em chiclete Em fazer bola de chiclete E agora ele tá cuspindo chiclete Chutando com precisão no cabelo de madames em bairros nobres O que é um verdadeiro absurdo Já que ele tá estragando, né? O cabelo das mulheres E... O que que cê acha, Dr. Linguista? Me parece óbvio o caso É... Dessa vez é óbvio, né? Dinguinho Eu não tenho como compactuar com algumas coisas É... É... Quando pensamos que o mundo não pode abarcar mais nenhuma imbecilidade Nenhuma estupidez Nenhum pateta Nenhum bronco Nenhum tonto Idiota É... E acontece o contrário, cara É... Quer dizer, nós, pessoas conscientes Infelizmente Eu digo infelizmente com ênfase É... É... Nós temos que ler que... Que outras pessoas, como os Trutas e os pais do Manuelito condenam a atitude dele O que é um absurdo O que é um absurdo, né? É um pouquinho Ele tá prejudicando outras pessoas tacando chiclete nos cabelos Não, ele não tá prejudicando, Dinguinho O Manuelito, ele tem uma habilidade ímpar Ele dispara aí verdadeiros canhões, bombas, chicletes com os pés dele com muita precisão É... É... E eu fiquei muito comovido Porque, no fundo, ele ajuda essas mulheres Como ajuda? Ele prejudica Porque a mulher tá com o cabelo lá, gasta uma grana E ele vai lá e estraga Dinguinho, na verdade, quando a gente recebe uma carta dessa A gente precisa ler nas entrelinhas Né? Nos dias de hoje A gente convive com uma mídia Impondo uma ditadura da beleza Mas eu pergunto aí pra todos vocês Até que ponto isso é real? Por que a sociedade diz que você deve ser magro ou gordo? Por que cabelo comprido ou curto? Por que aquelas atrizes globais tem que ditar tendências de moda? Né? Dizem que os padrões de beleza, Dinguinho Eles são culturais, geográficos e temporais Aí eu chego no Manuelito, na parte temporal É... O grande Manuelito, na verdade, quando ele acerta um chiclete no cabelo de uma mulher Ele tá fazendo um baita bem Pois quando essas mulheres são alvejadas e obrigadas a cortar seus cabelos E muitas, até raspar a cabeça Ela se vê em uma condição rústica E até espartana O que acontece? Elas vão começar a refletir o quão fútil é essa escravidão com padrões de beleza Peraí, irmã... Poxa vida, o cabelo da mulher é delicado Não, é delicado porque todo mundo impinge isso na cabeça delas Aí gasta... Olha isso aqui... Peraí, mas você tá defendendo a delinquência do cara? Não, não... Tô defendendo uma habilidade, Dinguinho, é diferente Delinquência é uma coisa O cara faz bola... O cara faz 71 centímetros com chiclete de largura em uma bola, meu Não é pra qualquer um isso, não E mais, sabe? Fazer embaixadinha com chiclete tem precisão Outra coisa... Isso denota aí um aumento qualitativo e quantitativo de amor próprio da mulher Por quê? Ela vai se olhar naquele estado rústico e espartano E vai falar, porra, eu me amo assim, porra, caramba, essa é a vida Sem contar, né, a economia garrafal de grana desperdiçada em salões de beleza Olha aqui, a Tainá diz, esse cara deve ser uma bicha que tem inveja Porque não tem o cabelo bom e grande igual o das mulheres Não, não, Dinguinho, até ela tá equivocada Na verdade, eu espero que ela cruze com o nosso amigo Manoelito Chicletejo Pra ela poder sentir, né, esse chiclete no cabelo E poder desenvolver a humildade em questão dessa questão do tocante beleza Uma outra coisa também, Dinguinho, ó Agora, na época, na esteira da Copa do Mundo A gente vai ter no Brasil, provavelmente em setembro É o Campeonato Mundial de Chiclete, né, que é bola É o lançamento de chiclete à distância Organizada pelo francês, é o Eastern Chiclete O cara realmente é... É, vai ter um campeonato de chiclete? Vai, vai sim, Dinguinho, de bola, de bolhas, bolas, gente, chiclete E o Eastern Chiclete vai fazer o francês, radicado no Brasil Tá organizando isso aí O que eu posso dizer mais do Manoelito E eu quero, talvez, cravar aí uma frase definitiva pra ele Esse cara aí é o paladino da moda Porque realmente ele ajuda mulheres e mais Por exemplo, aí, vamos supor Deus me livre aí que o Brasil viva um período de entressafe Uma consequente guerra Imagine você, o Manoelito, num campo de batalha O cara joga a bomba pro alto e ele dispara o chute, cara Já acerta com decisão Então, é um cara que deve ser aproveitado É um cara que deve ser olhado com bastante carinho aí pela sociedade E o Manoelito, ó, você tá de parabéns, cara Essas pessoas aí, seus pais e seus trutas Querem que você pare, na verdade Estão querendo frear o teu sucesso É isso aí, Dinguinho Olha, peraí, aguenta aí na linha A vitória, o doutor Linguiça fuma esterco, só pode O doutor Linguiça é maluco Ele comprou o diploma, o Rafael Mazzoni O Leandro Caldeira, um grande filósofo Viu, Dinguinho, sempre com a razão Uma vez na escola, joguei chiclete dentro da bolsa E a mina encheu de coisa Quando tirou, tava tudo grudado Manoelito é um raro gênero Isso é de uma precisão incrível Muito correto, grande conselheiro doutor Linguiça Michel Alves É que o Ivan Pereira só existe moda Porque tem gente que segue as tendências Por isso existe, mas real esse cara não sabe o que fala, Dinguinho Ivan Pereira, o moleque é sócio de um salão pra fazer isso Pras madames irem no salão de novo O Cleiton Rocha Já batia o recorde de ficar quatro dias chupando chiclete Acabava o gosto e colocava açúcar, né? O próprio Cleiton mandou Fabiana Soto E aí chiclete só se for no cabelo da progenitora do Manoelito A Bianca, afinal, o cabelo cresce de novo, né? Também aqui o Odileia merecendo o programa Já vai começar de tio O Matheus Cardoso, doutor Linguiça faz nós abrirmos os olhos Mais uma vez concordo com ele Obrigado, o Fernando DJ Como sempre, doutor Linguiça é bem sensato nas opiniões Ah, tem a Luanete aqui Oremos pelo cabelo das mulheres que passam na frente desse garoto Meu Deus, viu? Ah, Break Free também, o Everton Será que o Bubble aí, o Manoelito Bubble, aos domingos Joga chiclete no cabelo das crentes que nos acordam? Esse tem cabelo do estilo que ele gosta, viu? É Eu já colhei chiclete na cabeça da minha tia sem querer Cinco vezes num dia o cara mandou Olha isso, né? Sem querer, né, cara? É, mas, ô, 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 o Diguinho Deixa eu fazer uma pergunta Ô, Linguiça Oi, oi, Geraldo Mas se ele tem essa habilidade Por que ao invés de fazer vagabundagem ele não vai jogar futebol? Não é vagabundagem, Geraldo Provavelmente, você viu aí, eu não sei quantos anos Tem o Manoelito, 34 Nesse momento a carreira de atleta já se esvaiu Então ele tá testando aí, fazendo essa nova modalidade Tanto aí que o francês vai trazer o campeonato de lançamento e bolas de chiclete Ele vai participar Porque com certeza os olheiros da Federação Internacional dos Chicleteiros Já devem ter observado essa habilidade fantástica do Manoelito Infelizmente, futebol não dá mais por conta da idade Mas em termos de torneios pra chicleteiros, ele tá na parada Meu, mas o cabelo das mulheres tem a ver com isso, cara? Mike, eu já expliquei Psicologicamente isso faz bem pras mulheres Elas vão se ver numa condição quase nuas, né? Praticamente As mulheres dão muito valor pro cabelo Que é uma bobagem Já expliquei aqui que nos ídolos da história No mesozoico, paleozoico As mulheres limpavam merda e óleo no cabelo Que era muito natural Ontavam com, velha aí Um monte de produtos, etc e tal Isso não faz sentido Ontavam o cabelo com merda, é isso? Não, é assim Porque na verdade Pra não gastar alguns outros elementos O homem terminava lá de comer o seu frango Limpava no cabelo da mulher Se o dele fosse curto E toda a família fazia isso É verdade Acontecia mesmo Então é muita boa Muita frescura Hoje em dia essas mulheres Querem tudo na mão Querem frescurinha Duzentos, trezentos reais Numa ida ao salão Que é um absurdo Olha, vamos atender aqui então Três, oito, zero, um, dois, oito, três, cinco Alô, Tropicáua Oi, bom dia Quem é? É o Luiz Fernando Você ouviu a história do Manoelito Bamba Ou Luiz Fernando? Ouvi O que você acha? Concordo com o doutor Linguita, né? Mais uma vez Por quê? Porque tá certo Tem que tacar chiclete E aí tudo é bom Tá legal Então, mas você já pensou em tacar chiclete No cabelo de alguém? Ah, me per... Ah, quem é que nunca tacou? Mas você tacou quando criança Ou agora, depois de adulto? Ah, sempre Quem é que nunca Nunca teve medo de matirar um chiclete É que tacou chiclete de alguém A cabelo de alguém Normal Então tá bom Olha, obrigado Viu? Ah, Luizinho Eu te falo uma coisa Fala É... O que ele fica a falar? Ah, lembrei Que a piada de vocês aí é muito ruim, mano Eu vou participar lá do campeonato Tá, vamos ver direitinho Daí vamos ver se você consegue Deixa eu lançar uma piada aí rapidão Agora não Agora é história, cara É história Tá? Ô, Mike Oi Manda um supesquinho pro Vitinho Vai lá rapidinho, Mike Vai lá Ó, manda um supesquinho rápido, tá? Tchau, mano Um abraço Bom, olha aqui, né Pelo telefone Manda aí 955512894 E o cara vem Um talento E fazer bolhas e embaixadinho O doutor Linguista tem toda razão Ele é um herói que ajuda as mulheres Caique da Brasilândia, né? Andressa Lima Doutor Linguista Fumou alguma coisa estranha, viu? Ou cheirou cola Bom dia, Dinguinho Obeso Ah, Pinguinho Obeso, né? Eu achava chiclete na cadeia, viu? Tá bom, então Obrigada Deixa eu ver aqui mais mensagens Também pelo Twitter, né? Twitter.com Barra Dinguinho Coruja Agora 4 horas mais 35 minutos Alô, Tropical Alô, Dinguinho Quem é? É o Ricardo Tudo bem, Ricardo? Tudo bem E aí, Ricardo Você achou o quê da história do... Do... Do Manoelito Bubble? Assista sensacional, velho É mesmo? Tem que falar de guincho Aí tendência à moda, né, mano? Porque a mulher tem que cortar o cabelo Uhum Aí faz um visual novo no cabelo Entendi Tem que falar do salão, que rica, né? Entendi É, tem uns vestidos caros pra alugar, viu, rapaz? Então, rapaz É, nesse salão, daí faz cabelo, tal Daí o cara vai lá, taca chiclete, né? Não, e... O Uniu Úto é o agradável Esse cara tem um talento sensacional, mano O doutor Linguista é... É perfeito Então você concorda com o doutor Linguista Que ele tá quebrando a ditadura da moda? Oh, lógico Então tá bom, então tá bom Você imagina aquela mulher com aquele cabelão grande Tem que ficar lavando, tá aí? Entendi Tem que cortar curtinho, bonitinho Entendi Olha aqui o Lucas Paz Esse campeonato que o doutor Linguista falou É muito bom já Foi ano passado Ele reúne os maiores especialistas em bolas de chiclete mesmo, viu? O Lucas Paz que tá mandando aqui Temos que nos livrar da beleza externa e focar na interna E na paz e sabedoria Viveira José Lucas, no dia que minha mulher pedir 300 reais pro salão Eu taco chiclete no cabelo dela, eu mesma, viu? Você aprova isso, doutor Linguista? Claro, sem dúvida Sem dúvida nenhuma Aí evita também de alugar vestido Comprar vestido, essa coisa toda Vai lá não, se morar em São Paulo Vai lá no Brás, cara Com um pedaço de pano e fala Costura aí, filha É, né, é um pouco, né? Tem conversa não É que vontade de enfiar chiclete no rabo Não é assim não Você não trata a mulher assim não, doutor Linguista É, questão de doutrinar, né? Aquela velha e famosa teoria Do encurtamento de rédea Quem sabe fazer, faz Quem não sabe ser escravo Qual que é o seu próximo livro? É, Mulher, Submissão à Missão É o meu próximo livro, né? Aham, olha aqui O... Digo, pra todos esses homens Que estão apoiando isso Com o chiclete no cabelo Debaixo de vocês Pra ver se é bom, viu? A Laine Também eu estava sendo condenado Eu estava condenado Condenando o Manoelito Mas o doutor Linguista Me mostrou o contrário É um gênio, né? O Márcio Haraguchi O doutor Linguista Definitivamente não sabe o que fala Os caras sem noção Digo, eu tirei ele do programa, viu? Tem aqui também O Odilei, né? Tem aqui também Mandando ver a vir Doutor Linguista é um sábio Super apoio Chiclete no cabelo de todo mundo Sempre É uma menina apoiando, hein? É, Digo, tá vendo? Até as mulheres É, verdade Uma mulher que se libertou, Digo Tá certo então, mano Olha, um grande abraço pra você aí Oi, Digo Oi Parabéns pelo programa aí, cara Tá muito bom mesmo, hein? Pô, obrigado, cara Obrigado Fico muito feliz Vê Laldinho Mike Doutor Linguista Ô, é nóis É nóis Ficou muito melhor o programa aí com vocês aí Obrigado, meu Obrigado, cara Deus te abençoe, viu? Apesar que você tem que ter um corretivo no Mike, hein, velho É, verdade Todo mundo inova, né? Geraldinho trouxe o da fronteira aí Gaúcho Pelé tem vários questionários Doutor Linguista pra Sempre tá variando com as histórias aí O Mike O Mike faz o que? Não, eu sou eu, cara Eu sou eu Beijo Mas ele Mas ele tá trazendo chupisco, viu, rapaz? É Eu tenho vergonha disso, eu não lembro Ele tá engrenando esse chupisco ainda Olha, então Você vai receber um agora, vê o que você acha Mike Puta, mano Dá um chupisco aí São 4,38, cara Pera aí, Geraldo Você tá... Baixa o zíper aí Qual é seu nome, amigo? É Ricardo, Geraldo É Ricardo Baixa o zíper aí, vai Tem amiga minha ouvindo, diga Pelo amor de Deus, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera, pera, pera aí Pera aí, vamos ver o tamanho do negócio Pera um pouquinho, pera aí É, é um negócio grande Qual é seu nome mesmo? Ricardo Morato Pera aí, vamos lá Com a engolida, hein, Marcos Ricardo Morato Um chupisquinho pra você Ô, Marcos Deu uma mordida no final Porque falou mal de mim Olha, Ricardo Só pra falar Que o senhor meia como vermelho Tem uma semana Com o que eu fiz o negócio, Marcos Ele faz um negócio Então tá bom Obrigado, viu Alô, Digu Um abraço Um abraço a vocês aí Ô, Digu, que vergonha, cara Tem amiga minha É mesmo É, ouviu o seu chupisquinho O chupis É, mini root Ah, vamos lá É, o Adilê Merenciano Doutor Minguiça Está completamente certo Porque se você engolir O chiclete vai colar as tripas, né O Cris Pastorelli Pede pro chicleteiro Grudar chiclete nos penteiros, né Tá legal Eita, nós vamos lá Alô, tropical Quem fala? Alô Alô Quem é? Aqui, sabe quem não? Não Não Ah, tô olhando na minha casa, rapaz Tá, é Quem é que tá falando? Ah, rapazinho Ah, tá bom Vai pro inferno, viu Foda-se Só tem mala, viu Que chato, viu Ah, mais mensagens aqui Nove Cinco, cinco, cinco Um Ah, dois, oito, nove, quatro Tem aqui Acha a mulher do doutor Linguiça faz o cabelo Com ferro de passar roupa, viu Alguma coisa Açula Tem aqui Diga, meu nome é Robson Ah, esse cara Do chiclete no cabelo É o doutor É o doutor Linguiça Manda um salve aí pra galera Da Vaxoforte Valeu, um abraço Valeu, Vaxoforte E agora Adoro vocês Não pego por nada Viu Eita, danadinhos Ah, e também aqui Chiclete no cabelo Uma desgraça Quem vai acabar pagando O cabelo dela Ah, ou vai ser os homens Do mesmo jeito Tá legal, então Poxa vida Você gasta muito com o cabeleireiro, Geraldo? É, quinze reais de três em três meses Quinze reais de três em três meses? É E na verdade custa dez Mas eu dou quinze Porque eu sou o brother do cara Ah, o cara é seu brother, então Então tá bom Olha, mais um aqui, tá Doutor Linguiça Doutor Linguiça 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 Caiu, doutor Linguiça Levanta aí, Linguiça Alô, Tropical Alô, Tropical Alô Quem é? É o Gabriel Tudo bem, Gabriel? Tudo Gabriel, você ouviu a história? Ouvi, cara O que você acha, Gabriel? Olha, todo, cada dia que passa Eu sou mais fã do doutor Linguiça Por quê? Porque, cara, eu estudo Eu estou cursando o primeiro ano do ensino médio E na minha sala tem uma menina Que ela tem um cabelo tipo o do Davi Luiz, sabe? Ah, do zagueiro da seleção Puta que pariu Certo Quando ela passa creme no cabelo Já viu aquelas meninas que andam com creme na rua? Sei, o que que tem? Eu nem pestei a sala inteira Com aquele cheiro, mano Então você acha que jogar chiclete é uma boa? Inclusive, quando eu voltar às aulas, irei fazer isso com ela É, mas isso aí é uma função social, na sua opinião? Porque você vai estar eliminando o mau cheiro É, cara O mau cheiro, assim, as meninas que não tem bom senso, sabe? O apelido dela é Davi Luiz mesmo? É, Davi Luiz É, Miojão Davi Luiz, Miojão Marcelo Dante Jackson 5 Garota Neu Troca Garota Neu Troca Garota Orelhão também É, tudo isso aí Ah, então tá bom E peraí, deixa eu mandar um salve aí pro pessoal do catalano que é a escola que é estudo Pô, tá certo E Geraldo Você conhece aqui a Vila Matilde, cara? Pô, é nóis, meu, claro Aí sim, hein É nóis Galera ali da Vila Matilde Ali perto ali da Moca já, né Pô, caralho, mano Perto da Penha Tá, tá aí, olha o Homem Mapa Senhor GPS Senhor Gênio O cara te conhece tudo É, tá sabendo bem Obrigado, viu Falou Fala pro Luiz Fernando aí que ligou pra vocês também Dá bola Olha, o Doutor Linguiça é um gênio, viu Que cara legal Tem aqui o Hulk Magrelo Manda o Doutor Linguiça colocar chiclete nos pelos do saco dele e puxar, viu Ah, pra ver se é bom Ah, também com a gente aqui O Marcelo Ramos Se depender do Linguiça o mundo pega fogo, Liguinho Vamos mais um Alô Tropical, quem fala? Bom dia, Liguinho É o Luciano Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Liguinho Tudo tranquilo? Esse cara deu uma puta de uma ideia, hein, cara Como assim, Miguel? Deu uma puta de uma ideia Que ele é boa Qual ideia? A mulher vai fazer o cabelo Aí você manda as mulheres ficarem lá fora do salão Com chiclete na boca Aí a mulher faz o cabelo E a mulher vai lá jogar chiclete Mas vai ter que botar de novo pro salão Entendi Ah, desde Você é casado? Sou, eu tô casado Então você vai passar agora Acompanhar a sua mulher no salão ou não? Então, eu vou mandar o moleque ficar atrás O moleque é, né Eu tô na fé do salão Eu já mando ela jogar o chiclete Ela já garraça Entendi, entendi Então tá bom Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra todo mundo aqui Se tiver que ser só Ah, então tá Olha, fica com Deus aí, viu? Oi, Liguinho Quero mandar um abraço também pro doutor Linguista aí Doutor Linguista? Eu sou um grande fã do doutor Linguista, viu? Você gosta dele? É um grande filósofo Um grande filósofo Então tá bom Olha, obrigado, viu? Falou, Linguista Falou, Linguista Alô, Trapical Oi, Linguinho Quem é? Eu, tudo bem? Você quem é? Seu nome? Pô, ninguém fala nada Alô, Trapical Alô, Linguinho, bom dia Bom dia, quem fala? É o Marco Porteiro Olha aí, Marco Porteiro do Brasil Você ouviu a história aí do Bumble, rapaz? Eu ouvi, rapaz Eu quero dar os parabéns pra ele E pro doutor Linguista Que eu descobri que os caras são estilistas, meu Como assim estilistas? É, o novo penteado Chiclete Style Chiclete Style Tá legal, rapaz Puxa vida Mas você não tem dó Tipo de tacar chiclete no cabelo de alguém assim? Eu não tenho não Sou careca, pô O resto que me foda Tá bom Falou, valeu 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 Obrigado, mano Tchau, tchau Tá bom Olha, esse aí Uma opinião Olha, uma opinião limpa, né Uma opinião nem um pouco agressiva É a opinião do povo, né Dane-se os cabeludos Eu sou careca Não tenho cabelo que se dane Não quero nem me envolver nesse assunto, né Olha só Só grandes opiniões aqui no show do Linguinha Agora Catorze Só os Só o gente, né Só os diplomatas, né Só a diplomacia total Aff, Maria O cara da louco que liga Que participa aqui com a gente Olha, chegou um áudio aqui Vamos ouvir Ô, Linguinho Fala pra essa guria aí Que independente de que eu conhecer o Mike ou não Eu defendo ele sim Porque eu gosto dele, tá bom? Obrigado, tá? Muito obrigado De coração Ui, beijinho no ombro Ui, vamos aqui mais um Boa noite Boa noite, gente Aqui é a Fernanda Da Zona Leste Eu vou mandar beijo Pra geral de novo Que era um oitado nadinha Ah, o Mike Eu queria falar que o Mike Ele é muito ousado Que ele fica sozinha aí De gainzinho Mas ele pega todas as novinhas Beijo Quem dera se eu pegasse todas as novinhas Alô, menina de Arthur Alvinho Um beijo pra você, tá bom? Ah, tem mais aqui Mais uma mensagem Vamos passar mais uma aqui Oi, tiquinho Fala pro Geraldo Mandar o oitado nadinha Pra mim Pra minha irmã Eu me chamo Bianca E ela Jennifer Olha, Bianca e Jennifer, Geraldo Oitado nadinha Olha aí As danadinhas do Brasil Né? Mandando ver aqui com a gente Ganhando aí Você ganha super presente É um grande presente É verdade Ah, bom, é Deixa eu ver mais uma aqui O Alício, né? Obrigado, Alício Agora, quatro e quarenta e oito Doze minutos Bom, vamos terminar, Geraldo Hã? Tá na hora, né? Tá na hora de ir embora Hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo do Brasil Boa sorte aí, né? Pro Brasil, né? Ou pra Colômbia Ou pra Colômbia Tô torcendo pro Brasil aqui, pô Nossa, é bem brasileiro, né? É lógico Então faz o canto aí do Brasil Percebi O hino? Não, o canto da torcida A torcida tem canto? Timão Não, é Timão É Timão Timão Eu Não, é a torcida do Brasil A torcida do Brasil? É Peraí, peraí Ah Ah, ah, ah Vamos, meu Brasil Chega! Vamos ouvir mais um áudio Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas Onze Eu te daria Olha aqui A Tailane Cantando com o próprio irmão E mandou pra gente Ah, bonitinho Achei fofo Bom, obrigado gente Amanhã tem mais show do Diguinho Vem aí o Fábio Teruel Tchau, Geraldo Tchau, Diguinho Tchau, Mike Tchau, Diguinho